Fala galera, sou o professor Bruno, estou aqui no EXP Resolve para a resolução de mais uma questão do Enem. A questão que nós iremos resolver hoje é a questão do Enem 2022, primeira aplicação, mas antes disso, vamos para o nosso recadinho. Inscreva-se no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Galera, olha o comando. Com base nos trechos do decreto, as finalidades do órgão criado permitiram ao governo promover o A. Beleza, vamos para o texto. Decreto-lei número 1949, de 27 de 12 de 1937. Opa, 1937, eu já sei que é uma questão que fala sobre a Era Vargas. É uma questão que aborda a Era Vargas. Lembrando que a Era Vargas, nessa fase, era considerada como um regime ditatorial. Então, um regime repressivo. Dito isso, vamos para o texto. Artigo 1º, fica criado Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Galera, o DIP foi um órgão criado com o intuito de controlar as notícias. E, dessa forma, fazer com que as pessoas soubessem apenas aquilo que o Estado entendia que era interessante. E aí, continua. Diretamente subordinado ao Presidente da República. Artigo 2º, o DIP tem, por fim, coordenar e incentivar as relações da imprensa com os poderes públicos no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que se ligam aos interesses nacionais. Autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para importação de papel para a imprensa. Uma vez demonstrada, a seu juízo, a eficiência e a utilidade pública dos jornais ou periódicos, por elas administradas ou dirigidas. Então, o DIP seria esse órgão responsável por controlar tudo o que estaria vinculado aos jornais, tudo o que seria divulgado e difundido no Brasil. Então, de fato, era um governo autoritário, era um governo repressivo, era um governo marcado pela ausência de liberdade de imprensa e de expressão. Já que o Estado estaria responsável por controlar tudo o que era difundido, tudo o que era divulgado, tudo o que era publicado. Dito isso, vamos para o comando. Olha o que o comando nos diz. Com base nos trechos do decreto, as finalidades do órgão criado permitiram ao governo promover o A. Então, olha o que eu quero. As finalidades do órgão criado permitiram ao governo promover o A. Letra A. Diversificação da opinião pública. Negativo. Não há uma diversificação. Pelo contrário, você tem um controle estatal que divulga apenas aquilo que é de interesse do Estado, que é de interesse do próprio Presidente da República. Já que o DIP estaria subordinado a ele. O que poderia ser divulgado, difundido na imprensa? Apenas o que ele queria. Então, não há diversificação. Não há diversidade. É o oposto disso. É uma visão única. Mercantilização da cultura popular. Galerinha, o texto não se refere à cultura popular. Não faz menção, não toca nada sobre cultura popular. Ele se refere a um órgão que é criado com o intuito de controlar aquilo que é divulgado para as pessoas. Letra C. Controle das organizações sindicais. Torna a dizer. A questão não fala sobre sindicatos. Sindicatos seriam organismos atrelados aos trabalhadores que lutam pelos direitos e interesses dos trabalhadores. O texto não fala sobre isso. O texto fala sobre o controle estatal sobre a imprensa, sobre os jornais. E ele faz questão de enfatizar isso. Letra D. Cerceamento da liberdade de expressão. Perfeito. Há um cerceamento. Há um controle do que pode ser divulgado, do que pode ser difundido. Então, essa é a alternativa correta. Cercear. Cercar a liberdade de expressão. Diminuir a liberdade de expressão. Controlar a liberdade de expressão. Letra E. Privatização dos meios de comunicação. O texto não fala nada sobre privatizar os meios de comunicação. Sobre transformar organismos, meios de comunicação que seriam do Estado, que seriam públicas, em iniciativas em empresas privadas. O texto não faz menção a isso. Desta feita, galera, a alternativa correta é a letra D de dado. É isso. Ficamos por aqui.